Este é o show Rock Roger Estralando o Rock Roger, o rei dos maquinhos Trigger, o seu pai o dourado O Zé do Evo, a rainha do Evo Macbeth, seu bem-humorado companheiro E bala o cão maravilha de Rock Muito bem Pat, puxe, vá devagar hein Não se preocupe Roy, eu e Neribel fazemos de olhos fechados Pois eu prefiro que você faça de olhos abertos Devagar aí, devagar Agora arrebentou, eu disse pra ele devagar Oh sua miserável Nelly Bell, quem há com você, o que está querendo fazer, me virar um porco espinho Está parecendo a mulher de Dan Barton, Roy É, e deve haver algo errado do jeito que vem O que houve, Ruby? Dan, assassinar monte Vocês não deixam, depressa Diz que seu marido matou o monte corredor Ainda não, mas eles brigaram Sangue quente Fui ao Dunlop, ele não ajuda Você vai depressa Para que lado eles foram? Dan, seguiu o monte, garganta ferneta Ruby! Vamos, Ruby, pare! A CIDADE DE ANTREMA Happy days to you, till we meet again.